A pintora cuiabana Jéssica Bessa, de 35 anos, está expondo suas obras no Salão de Artes Modernas, anexo ao Museu do Louvre, em Paris, na França. Ela foi selecionada para levar duas obras de arte inéditas para a exposição aberta ao público no dia 18 deste mês, quando também foi lançada a quarta edição do livro Vivemos Artes, um volume internacional, escrita em inglês, que traz uma página especial dos trabalhos de Jéssica. Para chegar à capital francesa, a artista passou por uma seleção curatorial com algumas obras, portfólio, currículo e depois uma entrevista. As obras de Jéssica Bessa, expostas no anexo do Museu Mais Famoso do Mundo, são a Tela Raquel, feita com a técnica de óleo sobre tela, e Cultura do Like, com o método de acrílico sobre tela. Cristiane, com ele, com informações culturais, para o Boletim 90 Segundos.